É o Renan Tacite, é o Brabo, é o Brabo, é o Brabo, 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 Brabo O foda é da primeira vez que eu acho que faz boa menina Falou que só vai rolar se eu tiver uma camisinha Não quero saber de nada, hoje vai ser sem camisinha Falou que só vai rolar se eu tiver uma camisinha Vou te deixar molhado, vou te deixar molhado e depois vou pro rap Não quero saber de nada onde vai ser ser camisinha Vou te deixar molhado e depois vou pro rap Mentira, mentira Depois que eu ponho a mão ela se solta e cai na bica Depois que eu ponho a mão ela se solta e cai na bica Mentira, mentira Depois que eu ponho a mão ela se solta e cai na bica Falou que só vai rolar se eu tiver uma camisinha Mentira, mentira Depois que eu ponho a mão ela se solta e cai na bica Vou te deixar molhado, vou te deixar molhado e depois vou pro rap Falou que só vai rolar se eu tiver uma camisinha Depois que eu ponho a mão ela se solta e cai na bica Depois que eu ponho a mão ela se solta e cai na bica Vou te deixar molhado, vou te deixar molhado e depois vou pro rap É o brabo, é o brabo, 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 bra